E aí pessoal, beleza? Voltando aqui a Gameplay. Eu tô achando que eu sofri ataque, velho. Vamos lá, vamos lá. Ae, upgrade! Meu Castelupo. Bom, tem 99 centavos. Se bem que vale a pena, né? Mas eu não vou gastar dinheiro nesse jogo, já que é uma conta secundária. Então toda vez que você loga no dia, nossa, tem um monte de coisa pra ver, né? Mas deixa eu ver aqui. Com certeza minhas tropas foram mortas, falei. Mas nível 1 assim eles recuperam rapidinho. Então pode tomar ataque que é de boas, tá? Aí eu vou fazer... Infantaria. Que ele geralmente fica na parte de frente. Tá, caracas. Tá, 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 tá. Tá, eu já vi, caracas. Special Event, tá, tá, tá. Bom, acho que não tem mais coisa pra ver. Então, beleza. Viu? Eu sofri ataque, né? Mas o bom, né? De tropas nível 1... Ó, o cara atacou e destruiu. O bom é que tropa nível 1... Ele recupera rapidinho. Você viu que ele recupera assim instantaneamente quando eu cliquei na enfermaria, né? Então essa é uma das vantagens de tropa nível 1, né? Tier 1. A partir do Tier 2 demora bastante pra curar, né? Tier 3 demora mais ainda, Tier 4 também mais ainda. Então fica, fica ligado, tá? Ah, tem esse evento aqui também acabou, né? Beleza. Mas ele vai tá enchendo o saco. Fiz algumas... Quests, né? Do Turf. Por você estar fazendo... Algumas missões, né? Evolução da sua base, pesquisa, essas coisas. Mas beleza. O que que é isso aqui? Juntem-se na colmeia. Ó, eles criaram colmeia. Mas eu não vou lá porque senão vou tomar ataque, né? Mas vamos lá. Tem presentes que você recebe, né? Da sua guilda por ter matado o monstro ou... Eles simplesmente também mandam, né? Então são algumas coisas, alguns benefícios que você ganha. Ah, eu tenho que fazer... Elite. Eu tenho que terminar toda essa missão pra começar a abrir Elite. Então se você abrir Elite, você consegue fazer várias outras coisas, né? De juntar a medalha do herói, por exemplo. Ó, aqui. Você ganha experiência, você sobe o level do personagem, né? Você... Enchendo todos esses itens também você consegue aumentar o rank. Mas tem algumas coisas que você só consegue fazer com o level alto, tá? Então não adianta você juntar item que não vai dar pra subir. E tem outra coisa que é medalha, né? Que você faz os quests de Elite pra poder pegar pontos de medalha e poder desabilitar esses itens passivos, tá? Então são três formas de você melhorar o herói, tá? Ah, vamos lá. Tem... Eu não vou gastar. O que mais que vai fazer? Ah, deixa eu fazer aqui construção. Construction. Construction. Vamos colocar. Construction. 11 minutos. Pesquisa. Que pesquisa que eu faço aqui? Eu vou focar no monstro. Mas de monstro eu já fiz todo upgrade, então não vai dar pra fazer. Então vou focar na economia. Economia tem Harvest. Deixa eu fazer isso aqui. 45 minutos. Mas não dá, tô sem dinheiro. Então vou fazer isso aqui primeiro. E deixa eu pegar minhas tropas pra farmar ouro. Eu vou próximo da minha guilda. Onde fica a Colmeia. Deixa eu te pedir a localização. Faça a localização. Vamos lá. Mas eu não vou ficar muito próximo dele, senão vou tomar ataque assim de graça, né? Ah, interesting. Então esse aqui é a Colmeia, né? Então é bom você ficar próximo pra você fazer as missões de matar os monstros. Então ajuda bastante. Mas tenta não ficar assim muito perto, porque se vier inimigo ele vai fazer um arrastão e vai matar todo mundo. Então geralmente eu acho que pra essa vez eu vou ficar de perto. Mas depois que eu vou ler bastante eu vou me afastar um pouco mais, tá? Então deixa eu vir pra cá. Transfer. Eu vou usar o relocador. Belezinha! Aí eu ganhei aqui o negócio. Experiência por fazer a mudança. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Deixa eu voltar pra minha base. Deixa eu voltar pra minha base. Deixa eu voltar pra minha base. Aí deixa eu fazer aqui alguma construção. É sempre bom você deixar a construção fazendo, né? Nunca deixar parado. Pra assim você evoluir bem mais rápido. Então opa. Primeira coisa que eu vou ocupar aqui. Eu vou ocupar aqui a academia. Pra poder permitir fazer outros upgrades aqui. Bom, já encaminhado. O que mais que eu vou fazer? Eu vou fazer... Tropa eu já fiz. Tá fazendo. Eu vou matar os dragões. Mas dragão eu só vou fazer com o time cheio. Então deixa eu primeiro fazer esse aqui. Que é modo campanha, né? Do herói. Então deixa eu fazer aqui as... Eu já tenho quatro heróis. Eu só vou atacar os monstros quando eu tiver com cinco heróis prontos. Aí o legal é que tem vários modos de batalha. Então isso que eu gostei desse jogo. Que faz assim você viciar, né? Então com isso assim é bem fácil. Aí beleza. Deixa eu fazer a segunda rodada. Nesses casos tem três rounds, né? Três rodadas. Eu vou ocupar nesse aqui. Que esse aqui é o tanque. Ele é resistente. Nossa! Nossa! Vou... Pegar esse... Isso aqui. Pegar esse aqui. Que esse cara é o mais resistente. E toma! Nossa! Eu vou usar aqui a primadona. Que é a habilidade de você curar as suas tropas. Eu acho que só ela tem isso aqui. O resto não tem habilidades de cura. Porque geralmente eu coloco bastante a primadona. Beleza! Aí você ganha a experiência. Então você acaba evoluindo o seu personagem. Então temos dois level ups. Deixa eu fazer mais um. Opa! 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 Tem... Tem alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer o seguinte. Eu estou com a energia assim, transbordando. Então deixa eu usar ele. Mas deixa eu colocar aqui os... Os íteres. Prima Dona, Prima Dona, aí. Pronto. O que mais que eu ia fazer? A Game Quest. Então, começa assim, toda vez que você entra no comecinho do dia, você ganha muita coisa. Opa, deixou... Terminei aqui uma pesquisa. Deixa eu fazer mais uma pesquisa aqui. Depois que eu upar a academia, vai destravar várias outras coisas aqui, né? Então, vou focar aqui na economia. Deixa eu destravar esse aqui. Tá. O que mais que eu fiz? Eu vou fazer um ataque. E ir recarregando a energia. Deixa eu... Cadê o dragão? Ó, deixa eu atacar aqui o dragão. Vou atacar uma vez. Eu só tenho esses quatro heróis, né? Deve tirar uma merreca. 0,1, 0,2. E olha que eu no castelo 18, o herói assim, quase level 50, tira o quê? 10%. Ó, 0,02, né? Tem muita... Muita... É muito pouco o ataque. Ó, eu posso ver até a batalha, ó. Viu? Então, ele não aparece, né? Mas se você quiser ver a batalha, né? Aí ele fica... Você consegue ver. Ó. Eu vou ser assim, morto rapidinho. Nossa, já morreu. Tá de branks. Morreu. Olha aqui. Morreu muito rápido. Mas depois, outras batalhas, vocês vão ver, que aqui tem... Eu coloquei de novo pra mostrar que cada batalha tem, ó. Tem 40 segundos, né? Então, se o herói não morrer até lá, então... Para o ataque. Não tem jeito. Então, isso é uma das coisas que é ruim. Se o herói sobreviver, né? A esses ataques e permanecer, ele só fica 40 segundos no... Então, nessa batalha. Então, é. É uma das coisas, assim, particularidades desse jogo. Aí, eu só fiz o primeiro ataque só pra... Ó. Só pra fazer recarregar a energia, ó. Você vê que ele vai subindo. Entendeu? Então, eu gastei pra ele ir recarregando. Enquanto eu faço outras missões. E falta pouco também pra upar aqui o... O comandante. Aí, eu vou ganhar mais alguns pontos pra melhorar a jogabilidade. O que mais que eu ia fazer? Eu preciso farmar ouro. Cadê o ouro? Ó, tem ouro aqui. Então, eu vou aqui... Eu vou mandar minhas tropas. Aí, eu só consigo pegar 7 mil de ouro. Aqui também já é muita coisa, assim, pra parte inicial, né? Deixa eu coletar. Ó. Se bober, já vai o pau level. Aí, ele upeu o level do comandante. Ganhei mais 3 pontos de talento. Aí, deixa eu fazer aqui a distribuição dos pontos de comandante. Aí, o que que eu comentei pra vocês? Foca no velocidade de construção, que eu já masterizei. E velocidade de pesquisa, que eu também já masterizei. Então, vai... Vai melhorar muito a minha evolução. Então, foca nesses dois de início, tá bom? Então, já acabou minhas pontuações. Aí, eu ganhei algumas itens adicionais por fazer o evento solo. Aí, você ganha, assim, várias coisinhas aqui. O que más que eu ia fazer? Ah, deixa eu fazer os quests do herói. Mas, deixa eu pegar aqui e destravar outro. Deixa outro fazendo aqui. Outro também já tá acabando. Vamos voltar. Opa, já vai o pau level aqui de novo. Aê! Então, eu vou fazer aqui mais um de economia. Que é esse aqui, ó. Melhorei 1%, né? A coleta de pedra. Aí, construção. Nossa, eu não tenho mais o que fazer? Sério? Não tenho o que fazer aqui de construção? Espera um pouco, deixa eu ver isso. Oh, posso fazer o trading possa. Né? Que esse aqui é a construção que você consegue receber e enviar recursos para os membros da sua guilda. Ou do seu clã. Opa, deixou o pacto mais um level. Abrecia de castelo 6. Então, aqui você, supply. A única coisa ruim é que tem essa droga de imposto de 29%. Então, vamos supor que eu dei 100 mil. Então, 29% vai ser de taxa, né? E conforme você vai crescendo aqui o level, a porcentagem, ele cai. De 29, 27, meio que você recebe uma dedução, né? Do imposto. Aí, no level 25, só vão cobrar 8%, tá bom? E no level 25, você ganha também a velocidade das suas tropas na hora de estar enviando recurso. É, poucas vezes eu uso esse negócio, mas é bom você evoluir para você também ir recebendo recursos, né? Dos seus colegas, quando você sofrer um ataque. Beleza! O que mais que eu fiz? Não tem mais coisa para upar, né? Então, eu deixo upar aqui o castelo, que deve dar mais uma hora, mais ou menos. Né? Uma hora. Deixa eu pedir ajuda aqui. Máximo que eu vou conseguir, talvez, uns 10, 15 minutinhos de ajuda. Ó, já tive duas... Uma ajuda aqui. Deixa eu ver se eu consigo agilizar. Ó, tem evento de... Querida, bônus, né? De tempo. Acho que eu vou usar. Vou usar. Vou usar um desse. Um desse. Mais um desse. Eu vou usar um de 3 minutos. É um de 1 minuto. Aê! Yeah! Eu peguei, castelo 6. Agora vamos fazer os outros ups aqui. O que é isso? Ai, que vontade de comprar. Mas não dá, não. Não vou gastar dinheiro. Deixa eu... Opa, esse aqui, o... O... O cofre. Ele vai me dar 50 mil a mais. Ó, ele tá guardando somente 303 mil. Né? Aí o próximo vai subir para 353 mil, talvez. Deixa eu coletar aqui. Vou coletar isso aqui. Vou coletar isso aqui. Aí eu ganho evento solo. O que é isso? Prepare-se para melhorar a sua... Se eu puder, tá, 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 tá. Beleza. Opa, o research. Deixa eu fazer aqui a pesquisa para... O que é fazer de pesquisa? Deixa eu ver se... Ah, eu pei na academia, né? Então, eu vou ver Monster Hunt. Ainda não tem. Não destravou. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o resource harvesting, né? Ele vai acelerar em 1% a velocidade de você coletar os recursos. Então, isso aqui também é bem importante e interessante fazer. Nossa, aí eu vou ler. Eu estou evoluindo rápido até, né? Esse aqui... Será que eu utilizo? Eu deixo primeiro fazer aqui a submissão. Depois eu... Depois eu vejo. Só quero pegar mais um herói aqui. Quero completar 5 heróis. Então, de começo é de boa, gente. É, é, tranquilo. Mas depois você vai começar a upar o level pra, pra poder avançar de fase. Aí eu vou deixar os especiais pra, pra terceira rodada. Aí eu espero eles chegarem mais perto. Aí, beleza. Ah, não, não dá. Não dá pra pegar. Aê, nossa! Aí eu vou pegar... Esses dois aqui. Aí eu sei que eu vou pegar nessa aqui. Que beleza. Aí eu vou usar o Prima Donna, já que tá quase morrendo. Belezinha. Três estrelas. Piece of cake. Yeah. Aí tem essa aqui, a... A Rainha do Gelo. Ó, minhas tropas retornaram da coleta. Que eu já vou mostrar, mas deixa eu finalizar essa batalha. Que eu já vou mostrar, mas deixa eu finalizar essa batalha. Awww, você não é divertido. Primeiro round, beleza. Acho que não vou gastar, mas vou usar pra... Ó, vou pegar três de uma vez. Nossa, matou quatro de uma vez, né? Que beleza. Que beleza. Aí eu vou esperar eles chegarem mais perto e eu vou soltar esse especial. Olha, pegou... Pegou todos eles. Aí eu vou focar na Rainha. O Poison, aí eu vou soltar... Esse aqui, ela já morreu. Que beleza. Ha, 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 ha. Eu ganhei a Rainha. A Rainha do Gelo. A Rainha do Gelo. Era aí gratuito. Então eu tenho o setting completo. Espera um pouco, deixa eu... Eu tô com 107, eu vou... Opa, ganho aqui um presentinho. O que que eu ganhei? Clank. Ó, eu ganhei tudo isso aqui. Beleza. O que mais? Deixa eu pegar aqui o pauzinho. Então começa assim que tem muita coisa pra fazer. É bem legal. Aí depois você não consegue evoluir assim com tanta rapidez. Então até level 14, assim, você consegue upar o leve assim rapidinho. Aí depois do 14 as coisas já começam a demorar bastante, tá? Então fica ligado. Deixa eu upar aqui aqui. Beleza, eu vou upar aqui o mago. O ranking dele. Yeah! Colocar aqui a prima dona. Homem da palavra. Você vê que é Wolf Keeper, né? Aí deixa eu pegar aqui as premiações. Aê, level up do comandante. Aí eu vou ter mais três pontos de talento pra ser espalhados por aí. Olha que beleza. Belezinha. Deixa eu ver aqui as minhas... Opa, mais uma pesquisa aqui. O que mais que eu vou fazer de pesquisa? Vou fazer isso aqui. Rate Training. Cada coleta ele carrega mais com menos tropas. Então é interessante. Deixa eu ver aqui. O que mais? Hero Promoted, tá? Ó, consegui coletar 7.231 de recursos. Nossa, já tô full? Sério? Deixa eu coletar aqui os quests. O que mais que eu ia fazer? Dá pra fazer mais alguma coisa? Não, não dá. Ó, vou atacar esse aqui. Pra ter mais recursos, né? Ah, tem esse aqui, né? De pontos de... Do... Do comandante. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Destravar aqui. Ó, não foca em Trap Building, né? Que é de armadilha. Armadilha é... O que? De... De muralha. Mas que nem eu falei pra vocês. Você vai tomar muito... Muito ataque na... Na base. E muralha com uma pancada. Com um peido do inimigo. Já distrai muralha. Então, não... Meu, nem... Nem upa essas muralhas. Não tô falando em... Em termos de... De... De construção. Né? Porque tem um... Pra você upar aqui. Você tem que fazer pra você evoluir o castelo. Eu tô falando em termos de pesquisa. Por exemplo, aqui. Tem defense. Tudo isso aqui é de muralha. Né? Então, não foco nisso aqui. Talvez acho que nível 1. Nível 1 acho que até... Até faria. 14 minutos. Nível 1 até que... Você pode fazer. Porque nível 1 assim é pouco tempo pra você fazer as pesquisas, né? Mas... Os próximos aqui... Meu... Não vale a pena você perder tempo com essas muralhas que... Você só vai tomar ataque de gente mais forte que vai... Vai destruir a muralha assim... Em... Em 1 segundo. Entendeu? Então fica... Fica ligado disso aí. Ou já temos aqui... Mais uma pesquisa. Eu vou upar aqui a academia. Nossa. 36 minutos. Tá se topando muito rápido. Ó, o cara tá com... É, também... Se ficar direto também, né? Mas... Se ficar direto até eu consigo fazer isso, né? Mas... Eu coloquei duas semanas assim... Até level 15. Acho que é um período até que considerável. Tá, beleza. Já... Já fiz isso aqui. O que mais que eu ia fazer? Ah, eu ia fazer isso aqui, né? Pera. Deixa o primeiro fazer... Terminar aqui os... A infantaria. Eu vou atacar isso aqui. Pra poder ter... Mais... Pra colocar mais recursos. Ouro. Né? Essas coisas. Ah, deixa eu fazer aqui, ó. Enquanto... Ah, o modo campanha. O modo herói. Ah, cancelar. Deixa eu colocar aqui. A Rainha do Gelo. Eu vou deixar os... Os Especies pra depois, né? Deixa eu usar isso aqui pra morrer mais rápido... Pra matar mais rápido. Ah, não. Vou soltando esse cara aqui. Pra morrer mais rápido. Ah, você não é divertido. Essas tartaruguinhas são muito chatas. Eles são muito resistentes. Nossa! Deixa eu pegar aqui. Ah, agora sim. Vai pegar os três. Vai pegar o... O Boss. Soltar o Poison nele. Ah, ia soltar o Primadona, né? Mas... Não deu? Pra soltar o Healy. Então, o começo assim é bem... Bem de boas. Bem tranquilo. Vamos lá. Mais uma missão. Um trabalho para esses altos voos, hein? Primeiro round assim é bem tranquilo. Bem de boa. Eu vou focar nesse cara aqui. Vou soltar um Poison. Eu vou soltar esse aqui. Aí vai pegar todos... Todos de uma só vez. Que beleza! Aí o Boss espero chegar mais perto. E depois eu vou soltar o... Especial. Cadê? Aí vai pegar todo mundo. Ué! Ferrou, ferrou, ferrou. Espera um pouco. Vou soltar... Cadê? Nesse cara. A Rainha do Gelo. Vai congelar todo mundo. Vou soltar o especial desse aqui. E eu vou usar o Primadona. Então é bem tranquilo. Bem de boa. Uma vitória gloriosa. Oh, level up. Será que já ganha essa heroína? Opa! Já tá bem espalhado aqui. Vou soltar nesse aqui. Não vou gastar o especial. 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 Espero que eles chegarem mais perto. Vou soltar o... Vou pegar todo mundo. Aí eu vou usar esse especial. Opa! Vou usar o... Ah, fiz beceira. Opa! Deixa eu congelar esse cara. Ah, você não deu. Ai, meu, 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 não deu. Vou usar esse aqui. Esse aqui eu vou soltar na... Na de fogo. Opa! Opa! Ah, pegou os três. Vou pegar os dois aqui. Aê! Será que ganhamos mais uma heroína? Não, não ganhamos. Ah, tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer. Ah, já evoluímos? Sério? Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui. O que mais que vai fazer? Ah, deixa eu ver. Qual que tá próximo? Vou colocar a prima dona. Eu vou subir o ranking dela. Beleza, eu vou subir o ranking dela. Maravilha! Então ela ganha vários atributos aqui de evolução. Então, é legal, né? Que esse aqui é um... É um... Meio que um RPG, né? É bem legal. Deixa eu colocar aqui os itens. Vou colocar aqui os itens. Bem-vindo ao meu Winter Wonderland. Não, não dá. Wizard. Ganhei mais um aqui. O que mais que eu vou colocar? Economia. Vou pegar de... Recurso. Velocidade de coleta. Nossa, uma hora? Sério? Sério mesmo? Então, vou pegar o vault. 37 minutos. Então, ele vai proteger mais. Por exemplo, aqui tá... O que? 353.500. Depois, talvez, vai subir pra 355. É alguma coisa a mais que ele vai proteger de recurso. Quando você for tomar ataque inimigo, né? Aí, deixa eu fazer aqui a distribuição de pontos. Onde que eu ia fazer? Aí, eu vou colocar... Pra... Esse aqui. É de... De madeira. Pra destravar aqui embaixo. Aí, eu vou colocar esse aqui de... Desse recurso. Eu vou colocando até destravar até lá embaixo, tá? Porque tem o... Melhoria de pesquisa e construção. Então, eu vou destravar tudo isso aqui pra chegar até aqui. E focar tanto na construção e na pesquisa, tá? Mas, depois, você consegue resetar. Mas, você tem que comprar um item. Usando moeda. Né? Do clã. Aí, você consegue resetar os... Os atributos que você colocou. Mas, isso fica pra depois, tá? Será que já dá pra upar aqui? Deixa eu ver. Ó, faltam uns... Uns... Quase uns... Uns oito... Oito mil pontos. Oito, nove mil pontos pra... Evoluir o... O líder. Ó, o herói já foi promovido. Beleza. O que mais que eu ia fazer? Nossa, sempre tem coisa pra fazer. Opa. O que mais? Feito da piúda. Deixa eu colocar o outro. Outro aqui feito. E, pera um pouco. Deixa eu dar uma olhada na minha conta principal. Se não vier algum ataque dos Xing Ling. Oh! Ah, deixa eu fazer aqui mais tropas. Eu vou fazer... Vou fazer mais Arqueiros. Arqueiros. Faltar quantos minutos pra finalizar? Trinta minutos? Acho que eu vou dar uma agilizada. Espera um pouco. Vou pegar... Madeira, será? Acho que eu vou dar uma acelerada aqui. Um de... Dez minutos. Dez minutos. E um de... Um minuto. Um minuto. Yeah! Aí, eu vou dar uma alpada em qual? Vou dar uma alpada nesse aqui. Quantos minutos? Ah, seis minutos. Aí, eu vou apertar aqui o Free. Quantos minutos? Dez minutos? Ah, treze minutos. Então, é... De boas. Acho que já dá pra ocupar o líder. Ah, ainda não. Ah, ainda não. Deixa eu mandar aqui a ajuda pros meus coleguinhas. O que mais? Deixa eu... Volto aqui, né? Para as missões do herói. Vai ser aqui. Eu quero pegar o... Solvo, né? Agora... Eu quero pegar o Solvo, né? Agora... Isso... É... Eu quero pegar o Solvo, né? É... 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 Eu vou deixar acumulado para o segundo round. Aí, espera ele chegar mais perto e depois eu solto esse aqui. Aí eu pego esse aqui especial, aí pega todo mundo. Que beleza! Que beleza! Esse aqui eu vou soltar nesse item, nesse monstro aqui. Opa, deixa eu congelar tudo isso aqui, os três. Aí eu vou pegar esses aqui. Vou usar aqui o especial do veneno. Acho que eu vou usar o primadona, já que o cara está quase morrendo. Beleza! Ó, level up. Aí sim! Aí depois quando não der mais, eu vou atacar o dragão. E ver o quanto ele... Quanto eu consigo... Se eu consigo sobreviver, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso que você conseguiu? Opa! Você está no veneno! Deixa eu congelar essa... Não, cadê? Vou congelar isso aqui, primadona! Aê! Vou matar esse daqui. Veneno. Aê, consegui! Quase que ela mata a Rainha do Gelo. Espera chegar mais próximo e depois eu vou soltar o... Cadê? Ah, vou pegar... Vou pagar esses aqui. Vou soltar esse especial. Vou soltar nesses aqui. Nossa, que maravilha! Ah, você não é divertido. Prima dona. Healing! Acabou. Que fácil. Uma vitória gloriosa! Acabou. E aí? Olha o Corvo Negro. Vamos ver se a gente consegue... Esse herói é bom, né? Então... Vale a pena ter ele. Oh, vai sozinho não, cara É, fazer um é tranquilo Vamos pro segundo que já começa a dificultar Deixa eu usar Esse aqui Aê Vou soltar Nesse aqui Agora o próximo Vai ter o Corvo, Corvo Negro Aí chegou perto Eu vou soltar o Esse aqui Aí eu vou pegar Assim, aí vai pegar todo mundo Ah, já matei Acho que a gente conseguiu mais um herói Não tem Level up Mais um herói Não, não ganhou Ué Eu jurava que ia ganhar um herói Mais um flash aqui Vou coletar aqui Vou coletar aqui o baúzinho Esse aqui é quantos minutos? Oh, já dá pra finalizar Aí o que mais que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer isso aqui Pra subir Preciso da enfermaria e o muro Mas pra fazer o muro eu preciso de workshop Mas pra fazer o workshop Level 6 Eu preciso de minas Tá Então deixou focar aqui na mina Nossa, 29 minutos É, agora já começa a dificultar Eu vou focar na Rainha do Gelo Bem-vindo ao meu Winter Wonderland Mais um Mais um Muita equipe Escurrar Beleza Beleza Third Quest Acho que eu vou dar uma upada aqui Deixa eu acelerar um de 10 minutos, um de 5 minutos, um de 3 minutos não, um minuto, um minuto, ae, deixa eu aproveitar para ocupar os outros, falta quanto para o líder, falta pouco aqui, já vou ocupar aqui rapidinho, uns 10 minutinhos, 15 minutos, vou usar esse aqui, falta pouco, vou esperar uns 18 segundos que já vai destravar, vou dar uma cortada aqui no vídeo, então aguardem os próximos episódios, espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, valeu! Tchau! 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 Tchau!